E aí Fala Leve no YouTube Quem ainda não faz um vídeo aqui é Ani Fala galera do YouTube Beleza? Aqui que eu falo, sou eu, Luicraft No nosso servidor aqui A gente mudou né, que aquele lá fechou Sei lá como que couve lá E também vamos deixar o servidor na descrição pra vocês Pessoal pra jogar aqui junto com nós Ah não, vou até mostrar logo aqui A gente pode vir em S15.ista Não, a gente deixa no servidor na descrição A gente vai ver já mostrar o servidor aí Gente, se quiser entrar pra jogar com nós Entra, se tu faz Que é pra versão 14 alpha Até o build que se quiser, versão 15 É pra todas as versões Não tem crash nem nada Não, dá uma crachadinha, gente Não tá crachado não Tá crachando pra caceta, mano O senhor não tá, meu telefone tá mó merda Bom dia, eu vou minerar aqui Avisando pra vocês aí O servidor é pra gente brincar de guerra Eu sempre quis fazer isso com os inscritos Se tiver É o segundo vídeo que eu lanço no meu canal Sabe? Olha o filho da mãe Olha o filho da mãe Entendeu? Ah, quebra, 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 quebra Muito mais rápido, né, Gerson? Quebrar que você ia ficar porra igual um maluco aí É, o bloco tá crashando Olha aqui A pessoa tá vindo ainda Meu bloco Meu bloco Meu bloco Meu bloco Meu bloco Tá caindo Gente, se meu mini-craft sair, velho É que assim que meu Treventa mó lerda, velho Passa onde ele foi tentar com um lésbico, velho o que você quiser fazer casa mas não vai ter comandos a barra aqui que eu não consegui botar os comandos para de apetar telefone miserento mas se botar barra é o que o bagulho eu acho caraca meu telefone tá pintando demais mano como bota não avisando me acham que vocês vão ver é essa daqui né tem não faz a fornalha olha só que acontece quando eu tô na fornalha e nada eita o antigo sem vida crachava mano não bota aí não vou gente tiver com ele não gente não funciona isso na água quando aquele servidor cotinha você não tava na água gente eu não vou ter o whatsapp casa disse que eu vou ter que botar a data e olha a tipo não tem como fazer o carvão aqui não tem sim agora meu carvão aqui ó eu peguei não tem nada gente você vai construir sua base de pedra de obsidia de madeira cara se eu vou bater o bicho tem diamante nisso daqui que tem um certo tem itens de qualquer coisa e pessoal cuidado quando você tiver minerando que ele vai fechando ele vai fechando aí você dá um bloco um bug no bloco lá dá um link lembrando que isso é um avizinho do servidor que eu criei né galera qualquer aviso para a putz grila da mãe o cacete fecha essa porta miserenta também gente eu moro na frente da rua velho que é o ruim a moto faz mais barulho do que corres não deixa quieto galera vocês podem reclamar se tiver alegando assim vai lá no canal reclame não me xingue que eu não gosto de xingamento xingamento é feio vou ter que passar pimenta na boca todo mundo o leg não deixar a árvore crescer se é o ruim eu acho que é né não deixar a árvore crescer deixe deixe só com a boni mil velho a boni mil você acha que você tem o nome tá no meu antigo não deixa eu crescer não aqui é o novo aquele antigo lá fechou ó ó antigamente cara demorava uma hora pegar o bloco gente faça o que vocês quiserem não tem como entrar com mod que eu tentei já botar mod nele tentei botar mod de arma velho mas e pessoal então eu também vamos fazer uma série também aí vocês gostem é sério com inscritos não é sério com inscritos é inscritos que tem que botar mod não é isso só bota mais um para trás vai ficar legal a casa nossa eu falei você botar um para trás eu pulo igual trouxa aqui velho não vou morrer não lembrando a vida só regenera quando você dorme isso vai ser difícil e como vai dormir tem nem ovelha tem nem ovelha nesse mapa gente vou ter que botar um para trás não um para cima deixa assim lembrando galera quem quiser fazer time faz meu time eu e se me é king e me é que nós lembrou do meu primo velho esse é minha gestos aqui que ele é muito engraxado para mim o time eu e ele faz cima com seus amiguinhos não se der aquele tapão no like que isso vai me pegar vai deixar o outro não só que ele tá bem gostoso e compartilhe com seus amigos gente não reclama que eu sou muito pra caraca nem survival pvp escala só uma não escola são boas um pouquinho mas não assim não eu chamo para dupla velho que ele mata depois quando se confiaram eu matei um cara fudinho no jogo não sei como o cara tá fudinho mas eu matei em que elas costas e toma só na escola galera lembrando que também você pode dar barra aqui um tempo eu vou botar barra é o que você pode fazer aqui o barco no meu velho putz grila não morri não acho que é se descreve para não eu vou quebrar ele por aqui não se não ficar feio barra aqui o me suscitei lembrando se vou nascer aqui segurar nossa casinha lá se vou nascer aqui né lembrando galera lembrando galera que não vale explodir nada senão o leg vai ser enorme e pessoal se você tiver algum aplicativo de raquei para falar para a gente aí vai falar tá bom não não use raquei raquei vem ali velho não não vai a gente fazer nossa casa assim aí falando aí colocar o outro no criativo assim essas coisas assim não eu não gosto de raquei eu gosto você gosta eu não você tem uma cara de pedras nem compartilha com os amigos acabou mais pedra travou o seu? o meu travou viu gente isso aqui é o moleque do meu telefone aqui fica assim vou prendê-lo ó mas perguei você tem que configurar o meu desenho não é meu desenho não é isso aí é isso aí gente o vídeo vai ficar por aqui vocês podem ver que o ip vai tá aqui embaixo e valeu